Ontem foi minha última noite de barra Me despedi dos meus amigos de balada Falaram que eu estou enlouquecendo Sei muito bem o que eu tô fazendo Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante No espelho do banheiro ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Cê tem a cara do amor da minha vida E sei que deve tá se perguntando O que é que tão te olhando Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em me dizer que sim Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante Espelho do banheiro ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Cê tem a cara do amor da minha vida E sei que deve tá se perguntando O que é que tão te olhando Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Diz que sim Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em me dizer que sim Me diz que sim A cada colherada de cimento na parede É um real a mais pra eu matar a minha sede De tijolo em tijolo vai chegando a sexta-feira Pra eu tomar cerveja no barzinho com a minha deusa Desculpa aí patrão se eu não parei de assoliar É que o radinho da obra sobe e faz imaginar Eu dançando com a deusa chego flutuar no céu Eu da hora extra eu já guardei pro motel Ó Deusa, na cama você faz milagre Me abraça e nunca mais me largue Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, Deusa Na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Desculpa aí patrão se eu não parei de assoliar É que o radinho da obra sobe e faz imaginar Eu dançando com a deusa chego flutuar no céu Eu da hora extra eu já guardei pro motel Ó Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Deusa Ó Deusa, Deusinha Sou seu e você é a minha Deusa Acabei de terminar, fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel, levei uma garota de programa Queria esquecer ela de vez, mas no quarto do lado Tô ouvindo um gemido igual o da minha ex Ai, 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 não para, vai Brouxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Brouxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Sai pro motel Levei uma garota de programa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo um gemido igual da minha ex Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz Perdi a namora de 200 reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para mais Ai, 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 não para mais Broxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ei, Felps Essa é a composição do Felps Essa e todas do DVD Nós tivemos a honra de gravar A versão original e proibida essa aqui, né? Ao vivo e a Cures E em tempo real, meu filho Vamos que vamos Valeu, Felps Obrigado, Kleber e Calão, meus padrinhos Esse projeto é pipoco mundial, meu filho Amém Tamo que vamos Hoje tem Felps Por favor, donor do bar Para de insistir Se eu contar porque eu choro Jura que não vi É que meu amor entrou pra faculdade E olha a surpresa que eu quis fazer Pus um lacinho no teto, na garagem Fechei os olhos dela Hoje é o que não quero ver O Fiat Mobi Que eu mesmo comprei Setenta e duas vezes Façulei Fiat Mobi Do meu sofrimento Se balançando todo No estacionamento E meu amor lá dentro E meu amor lá dentro E meu amor lá dentro Chega mais Jefferson Mora Alô, Felps É que meu amor lá dentro É que meu amor entrou pra faculdade Se balançando todo Se balançando todo No estacionamento O Fiat Mobi Que eu mesmo comprei Setenta e duas vezes Desespancelei E esse nome do meu sofrimento Se balançando todo No estacionamento E meu amor lá dentro Lá dentro Meu amor lá dentro Lá dentro E meu amor lá dentro Lá dentro Meu amor lá dentro Lá dentro Hoje tem céu É desumano Essa saudade que eu tô sentindo Eu tô pirando Vendo amor em todos os seres vivos E pode até parecer loucura Mas hoje o que eu vi na rua Me fez lembrar nós dois Me fez lembrar nós dois Que saudade de ficar Grudadinho igual cachorro em você Te morrer, te morrer Que saudade de ficar Grudadinho no teu corpo sexual Au, 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 au Que saudade de ficar Grudadinho igual cachorro em você Te morrer, te morrer Que saudade de ficar Grudadinho no teu corpo sexual E não te solta nem afal Au, 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 au E não te solta nem afal E pode até parecer loucura E pode até parecer loucura Mas hoje o que eu vi na rua Me fez lembrar nós dois Me fez lembrar nós dois Me fez lembrar nós dois Que saudade de ficar Grudadinho igual cachorro em você Te morrer, te morrer Que saudade de ficar Grudadinho no teu corpo sexual Au, 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 au Que saudade de ficar Grudadinho igual cachorro em você Te morrer, te morrer Que saudade de ficar Grudadinho no teu corpo sexual E não te solta nem afal Au, 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 au É desabafo É desabafo Chegou em casa desconfiada Com o cabelo molhado Toda marcada Cheirando shampoo barato Sua vergonha já caiu da cara Você acha que a cidade não comenta Que o carro dele não tem placa Vê se aqui na minha testa Tá escrito eu sou babaca Senta e chora que hoje Acabou a sua farsa Inquilina de motel Hoteleira Gente assim não vai pro céu Hoteleira Onde esqueceu seu anel Sua hoteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Hoteleira Gente assim não vai pro céu Hoteleira Onde esqueceu seu anel Sua hoteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Você acha que a cidade não comenta Que o carro dele não tem placa Vê se aqui na minha testa Tá escrito eu sou babaca Senta e chora que hoje Acabou a sua farsa Inquilina de motel Hoteleira Gente assim não vai pro céu Hoteleira Onde esqueceu seu anel Sua hoteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Hoteleira Gente assim não vai pro céu Hoteleira Onde esqueceu seu anel Sua hoteleira Em casa é casada e na rua solteira Hoteleira Amor Amor Olha a dor que cê causa em mim Olha o choro que cê faz cair Olha o tanto que eu emagreci Olha o efeito que mesmo de longe cê tem Sobre mim Sempre vem passear na minha mente Se eu tô com alguém Eu tô solteiro mas sou seu refém O beijo não acaba o gosto na boca Quando tá na memória Quando tá na memória O coração não sabe bater pro outro rumo Quanto a gente gosta Minha saudade aumenta em cada cama que eu me deito Faço amor Faço amor Faço amor Faço amor Mas eu não te esqueço O beijo não acaba o gosto na boca Quando tá na memória O coração não sabe bater pro outro rumo quando a gente gosta E a saudade aumenta em cada cama que eu me deito Faço amor, faço amor, faço amor, mas eu não te esqueço Você vem sobre mim, sempre vem passear na minha mente Se eu tô com quem, eu tô solteiro, mas sou seu refém O beijo não acaba o gosto na boca quando tá na memória O coração não sabe bater pro outro rumo quando a gente gosta E a saudade aumenta em cada cama que eu me deito Faço amor, faço amor, faço amor, mas eu não te esqueço O beijo não acaba o gosto se tá na memória O coração não sabe bater pro outro rumo quando a gente gosta E a saudade aumenta em cada cama que eu me deito Faço amor, faço amor, faço amor, mas eu não te esqueço Faço amor, faço amor, faço amor Mas eu não te esqueço Faço amor, faço amor, faço amor Faço amor, fais amor, faço amor Faço amor, faço amor, faço amor, faço amor Amiga meu amigo, nunca me esqueço Normalmente não vai dar, pois se for pra terminar Tem que ter barraco, copo voando e ter polícia Separando a briga Mas tu é madura demais Ou não deve ter sentimentos E eu quando termino sou intenso Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Puma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Puma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha e não volto pra tu Amigavelmente não vai dar, pois se for pra terminar Tem que ter barraco, copo voando e ter polícia Separando a briga Mas tu é madura demais Ou não deve ter sentimento E eu quando termino sou intenso Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha e não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha e não volto pra tu Você tem que entender, se alguém te fez sofrer Não vai ser sempre assim, dá uma chance pra mim Mas se você não der, não tem problema não Eu tenho um plano pra fazer você comer na minha mão Vou fazer tudo, tudo que quiser fazer Vou ser um namorado 100% pra você Vou dar cores, presentes, viagens, eu faço o que for Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor Agora vem, vou te ensinar Como é que faz amor até a cama pedir pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar Agora vem, vou te ensinar Como é que faz amor até a cama pedir pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar É que nem amor de filme, bebê Vou fazer tudo, tudo que quiser fazer Vou ser um namorado 100% pra você Vou dar cores, presentes, viagens, eu faço o que for Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor Agora vem, vou te ensinar Agora vem, vou te ensinar Como é que faz amor até a cama pedir pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar Ah, 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 ah 365 dias pra me amar Numa cidade lá pro rumo do Goiás Ouvi falar numas mulher da comida boa demais É um tal de piqui com frango caipira Que comida cheirosa, a pia é usada toda pira Dizem que tem espinho, mas o negócio é gostoso Eu vou morder devagarinho a pedra no caroço Tô decidido que eu não vou sair daqui Sem achar as mulheres e sem comer piqui É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão As mulheres do piquitão, as mulheres do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio vão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão As mulheres do piquitão, as mulheres do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio vão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão Hoje tem felps Dizem que tem espinho, mas o negócio é gostoso Eu vou morder devagarinho a pedra no caroço Tô decidido que eu não vou sair daqui Sem achar as mulheres e sem comer piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão As mulheres do piquitão, as mulheres do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio vão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão As mulheres do piquitão, as mulheres do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio vão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulheres do piquitão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.